Olá, estamos na área agora, não tem mais pra ninguém, é isso aí, verão, praia, sol, calor, plateia linda e gostosa, e sabe na companhia de quem? Desse negro lindo, ele tem 25 anos de idade, lindíssimo, um carisma fora do comum, eu tô falando sabe de quem? Você sabe, você que tá em casa, Leandro da Silva Santana, o nosso Léo Santana e Parangolé! Chega aí, negro lindo, chega aí, negro lindo! Léo. Boa, boa tarde, gente. E aí, tudo bem com vocês? E aí, meu amor, tudo certo? Tudo maravilhoso, o verão bom demais é seu, deixou o que a gente quer, isso que a gente quer. Vamos fazer de conta que estamos no Carnaval de Salvador, tá legal? Um, dois, um, dois, três, vem! Joga a mão pra cima, de pé do chão, vem! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, sim, sim, sim! Música nova! Essa música vai em homenagem a todos nós negros E se você não é negro, junte-se a nós que não temos preconceito Tá legal? Vem que vem! Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Araque Obama E Léo Santana E o mundo inteiro É negro, é negro, é negro Nelson Mandela É negro O rei Pelé É negro Gilberto Gil É negro Joga a mão pra cima e vem! E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito Aqui só tem negão Aqui só tem negão Hoje em favela, beijos e vienas Aqui só tem negão Aqui só tem negão Hoje em favela, beijos e vienas Aqui só tem negão Aqui só tem negão Aqui só tem negão Ai meu Salvador Ai Bahia Porque é do gueto, grita É favela, grita É do gueto, grita Que é Brasil, grita Monte mais Que é o Santana, grita E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito Aqui só tem negão Aqui só tem negão Hoje em favela, beijos e vienas Aqui só tem negão Vai cala Pra cima, Sandrinho Joga a mão pra cima e sai do chão Sai do chão Sai do chão O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Joga a mão pra cima e sai do chão Falam de mim Falam de você Falam de nós Falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje Existe gente sem amor Falam de mim Falam de você Falam de nós Falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje Existe gente sem amor Fala que a palma E Léo só Tana E Léo só Mandela É Léo É Léo É Léo É Léo O Tiaguinho É Léo Andressão Silva É Léo Gilberto Gil É Léo Vem que vem E se você não é negro Seja de nós que não tem pra você Aqui só tem negão 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 Yeah, yeah, yeah Obrigado Essa vocês conhecem muito bem Eta amor que não me dá sossego Vem que vem Eta amor que não me dá sossego Todo dia, toda hora Que eu caro do seu neve Eta amigo, tô Eta amor que não me dá sossego Não dá, não dá não Todo dia, toda hora Que eu caro do seu neve Na cama a gente se caixa Se caixa Relaxa Yeah, yeah Tem dias que rola Trapaça Pagaça Pedra não me traça Eta amidrassa Eu estou no sofá Assistindo a TV Ela chega e desliga Querem nos fazer Quando começa Não me amassar Meu Deus, o que é que eu faço Essa nega Tá tirando todo Do meu suor Se você pudesse É bem melhor Como eu te amei Todo dia, toda hora Que eu caro do seu neve Eta amigo, tô Eta amor que não me dá sossego Não dá, não dá não Todo dia, toda hora Que eu caro do seu neve Grupa Sempre estou no sofá Assistindo a TV Ela chega e desliga Querem nos fazer Quando começa Não me amassar Meu Deus, o que é que eu faço Todo dia, toda hora Que eu caro do seu neve Eta amigo bom Eta amor que não me dá sossego Todo dia, toda hora Que eu caro do seu neve Estilo LS Que charme Que charme é esse, minha gente? Foi demais, liberal Leo, adorei essa música Boa, né? Caramba Fala dela pra gente Ficou bem melhor Com a participação de Saulo Vem com a participação de Saulinho Saulo é fantástico É, ele deu um brilho a mais Na música Essa música é de minha composição Juntamente com Thierry E Nenéu Capiná Uma música que Na verdade já existia com o Nenéu Só que Ficou melhor agora A gente nos encontramos Terminamos a música Ele tinha um refrão já E colocamos a letra E deu no que deu Muito bacana É, linda Boa mesmo Carla Cristina Negona E você que negamos Não disse a gente Porque o negócio aqui É bom demais É bom demais de verão Com certeza E por falar em Esse amor que não Me dá sossego Não dá sossego Tá faltando esse amor Você tá sossegado, Leo Tá faltou Tô bastante sossegado Tá, tá sossegado Sossegado Tá namorando Ou tá sossegado 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 Tá solteiro Tô sossegado Com trabalho O foco agora É muito mais trabalho Sempre foi Mas agora é dobrado Tira o óculos pra gente Ver se tá falando a verdade Tô sincero Sincero Bem sincero Tá solteiro Pegando geral, né? Não Só trabalhando Tá Cara de pau Mais três pra gente Vamos lá Vamos embora Vamos de música Essa é a cara do carnaval Vem que vem Vem no clima Mãozinha em cima Por gentileza Balança a mãozinha Pro lado e pro outro Bom demais Viver É uma coisa linda Viva isso aí Vem comigo Praia e sol Sintonize a estação Brasil de todo encanto Vem viver o verão Carnaval É emoção Vem com o Léo Do comando Joga a mão pra cima E vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Léo Santana Do comando E o botão Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vem lá o Santana Do comando E o botão Vai empurrando Vai empurrando Brasil de todo encanto Vem lá o Santana Do comando E o botão Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Essa música é boa demais Como é que é? O camarote Vai sacudir A galera da Record Vai sacudir E a minha Cristina Vai sacudir O programa é bom demais Vai sacudir Vem lá Vem com o Léo Do comando Jogue a mão pra cima E vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando O Léo Santana Do comando E o povo empurrando Vai empurrando Vai empurrando O Barça É pro lado É pro outro Vai pro outro Vai pro otro Eu disse praia e sol, sincroniza a estação Brasil de novo tem canto, vem viver o verão Carnaval é emoção Vem o Léo no comando, joga a mão pra cima e vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vem o Léo no comando e o povo empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vem o Léo no comando e o povo empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vem o Léo no comando e o povo empurrando Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando Vem o Léo no comando, vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Vem o Léo no comando e o povo empurrando Vem o Léo no comando e o povo empurrando Lates com a baby Lates com a baby Todo mundo dança, Big Bang Uh, 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 uh Yeah, oh, yeah Viva o balanço, viva o balanço Dance, baby, dance Quem sabe canta aí, me domina Me domina, vai, me domina, vai Com seu jeito de me olhar Me domina, vai, me domina, vai Quero ir dormir pra matar Me domina, vai, me domina, vai Com seu jeito de me olhar Me domina, vai, me domina, vai Quero ir dormir pra matar Quando eu te vi, em meio a multidão Coração parou no momento Chuva de paixão, até só tem lojão Eu fiz festa pra você Quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Em você, parceiro de guinho Vem pra cá, vai lá comigo Eu quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Em você, parceiro de guinho O movimento é simples Olha o movimento, olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento, movimento Caliente, descendo Olha o movimento, movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento, movimento Quem sabe canta aí Me domina, vai, me domina, vai Com seu jeito de me olhar Me domina, vai, me domina, vai Quero ir dormir, provocar Me domina, vai, me domina, vai Com seu jeito de me olhar Me domina, vai, me domina, vai Quero ir dormir, provocar Quando eu te vi, em meio a multidão Coração parou no momento Chuva de paixão, até só tem lojão Eu fiz festa pra você Quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Em você, parceiro de guinho Vem pra cá, vai lá comigo Eu quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Em você, parceiro de guinho Mãozinho em cima Olha o movimento Olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento Bom demais Caliente, descendo Olha o movimento Olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento Movimento Caliente, descendo Me domina, vai Me domina, vai Com seu jeito de me olhar Me domina, vai Me domina, vai Quero ir dormir, provocar Me domina, vai Me domina, vai Com seu jeito de me olhar Me domina, vai Me domina, vai Quero ir dormir, provocar Olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento, o movimento Calente Olha o movimento, olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento, o movimento Calente Descendo, mexendo Descendo Descendo, descendo Quem gostou faz o Elie, faz o Elie, faz o Elie Obrigado Vamos embora Essa música é nova Essa música diz o seguinte Que traição trocada não dói Cuidado com o que você vai fazer Ou com o que vocês, mulheres, vão fazer Música nova Olha o swing Que arrocha gostoso Que não arrochar nunca mais vai beijar na boca na vida Vai Arrocha Música nova Música nova Exclusiva Não vou demais Os dias de hoje não são como os de antigamente Os dias de hoje não são como os de antigamente Se você trair Ela te trai também Se você trair Ela te trai também Os dias de hoje não são como os de antigamente Se você trair Ela te trai também Se você trair Ela te trai também Aí mulheres Aí mulheres Eu disse Pobinha Pestinha Pegou meu amigo E eu peguei sua amiguinha Pobinha Pestinha Pegou meu amigo E eu peguei sua amiguinha E eu peguei sua amiguinha Pobinha E eu peguei Peço de novo Eu peguei тот Pego de novo Se você me trair Você acreditarou Eu peguei Pego de novo Eu peguei Pego de novo Se você me trair Não dói Não dói Traição trocada Não dói Não dói Traição trocada Não dói Traição trocada Não dói Se você me trair Eu vou fazer com você Não dói, não dói, e aí são trocadas, não dói Não dói, não dói, e aí são trocadas, não dói, não dói Não dói, não dói, e aí são trocadas, não dói Arrocha aí, volta a mão na cabeça e arrocha, vai Vem comigo Olha só Eu disse bobinha, textinha, pegou o meu amigo e eu peguei sua amiguinha E eu peguei, pego de novo, se você me trair, vou sempre te dar o troco Eu peguei, pego de novo, se você me trair Não dói, não dói, traiço, trocada, não dói Não dói, não dói, pra isso pra cada não dói não Não dói, não dói, pra isso pra cada não dói Se você me trair eu vou fazer com você Não dói, não dói, pra isso pra cada não dói não Não dói, não dói, pra isso pra cada não dói Se você me trair eu vou fazer com você E eu peguei, pego de novo, eu peguei, pego de novo Se você me trair eu vou sempre te dar o troco Eu peguei espátula, eu peguei espátula Olha se você me cair, vou sempre te dar o troco Eu peguei espátula, eu peguei espátula Olha se você me cair, eu vou sempre te dar o troco Eu peguei espátula, eu peguei espátula Que delícia, gente! Bom demais! Ó, ó, o som da sirene indica que a Blitz é bom demais, tá por aí, em algum lugar. Vai pegar alguém aí, de surpresa. Vamos conferir, vamos conferir? Roda o BT. E a parte de nós, bateu, e o colchão desabou, senteu, o coração disparou, me comeu. Parei no seu nome, me meti, depois de quase explodir por umas dores, pra que mais tem de que mais tem da, ó, se dói, se dói, quero aquecer, tenha amor, de ter, sem águas que desnagou. Embora eu sei quem de nós dois vai ser o Filhar Será que é essa? Será que é o mundo? Será que é essa? Será que é o mundo? será que é essa? Será que é o mundo? A verão, 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 verão A verão, 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 verão Que bobo é esse braço? Eu quero saber É o mundo negro que me aposta pra você, pra você Que bobo é esse salvador? Eu quero saber É o mundo negro que me aposta pra você, pra você Tanto se você soubesse o valor que o preto tem Tomava banho de bicho e branco e ficava preto também Juntos e não se amaram atrás, entendei tão pouco Minha filosofia, o quê? Que bobo é esse braço? É o mundo negro que me aposta pra você Carlinhos Brown, meu querido, que espetáculo maravilhoso Como foi que surgiu essa ideia de unir tantas expressões artísticas em uma noite tão linda como essa? Oi, Carlinhos Brown, você é apresentador, mas você é artista Você sabe que o coletivo é que faz o espetáculo Geralmente, alguém é leito ali pra organizar Nesse caso fui eu pelos meus amigos Mas acredito que quando a gente se junta nessa função de respeitar a música Respeitar os conceitos do Brasil É isso que o Sarau propõe A menina dos olhos, ele bata um beijê Sua filha é só fio, quero ser pra você Sua cidade, amor, pra andar do teu som E eu te preparo, quero ser pra você Me dá calor, mora do tempo, amor Te quero em tomar, te quero em tomar Não tem mais que te sinta, não vou pra vencer Eu quis pensar no amor, te dividir Eu vou te perguntar, você é dorme? Porque, meu Deus do céu, é muita coisa que ele cria a cada minuto É sucesso sarau, é sucesso chimbalada O que você atribui? Porque um menino humilde que chegou na porta da WR Vendendo picolé E hoje é sucesso no mundo inteiro Leva a nossa música, a nossa cultura Leva o nome da Bahia ali no peito, no gogó Meu Deus, a que você atribui isso? A disciplina, né? Quando a gente parte de camadas sociais Como a que eu venho Como a que você vem também E outros artistas que estão O que é o nosso princípio? Essa percepção que eu tenho agora com 50 anos Eu sou bem nascido Pelo fato de minha mãe ter sido lavadeira E meu pai pintou de parede Dona Madalena Dona Madalena Que cozinha pra caramba Que eu acho que é Adoro a comida de Dona Madalena e Ave Maria Ela foi lavadeira lá Mas ela é uma grande gourmet Ela descobriu o talento dela como gourmet Cozinha Não quer saber de enfeite Ela disse É meu restaurante aqui Não é pra ser enfeitado na comida Que tem que ser boa Meu pai é aquela doçura De pessoa Então acredito que eles Me prepararam aqui E claro que me entregaram O mestre do pintado do bumbô Pra que essa disciplina minha Enquanto pessoa Levasse a música a sério Eu levo isso muito a sério E é claro Envolve muitas pessoas Que precisam ser respeitadas Chegar na hora Dormir cedo E ir até o final da criação Você não pode receber uma música Inspiração E parar no meio do caminho Deixa ela lhe acordar Deixa ela dizer o que quer Porque em algum momento Você vai estar cumprindo A sua missão com o dono de Deus A sua missão com o dono de Deus Essa mudança A sua missão com o dono de Deus Fa com o dono de Deus É um oportuno de sentir uma ótima Sô o farol, prazer e minha mãe Sô o farol, prazer e meu sal Me recubri Me recubri Alô, alô, avô Amor, amor, amor Amor, amor, amor A gente vai ter nosso cacique aonde no Carnaval de Salvador? Olha, o afrodromo, que nós vamos sair com aquele comboio, onde nós vamos ter tudo, a referência das escolas de samba, que eu imaginei que era 13, tem mais de 20 que virão, os clássicos Diplomata de Amaralina, Filhos do Tororó, está surgindo a escola de samba nova em Itapuã, que é Filhos de Itapuã, e liderado por Alaô. Os blocos todos, ABCAE, Malê de Balê, meu Deus, Filhos de Gandhi, Olodum, Okambi, nós vamos reunir mais de 100 entidades no cortejo do comboio, com a beleza que essas entidades têm, entidades essas que mantêm o verão. Então todo mundo sabe, você vem para a Bahia, está acontecendo, as comunidades estão acontecendo. Os blocos todos, ABCAE, Malê de Balê, meu Deus, Filhos do Tororó, está acontecendo, as comunidades estão acontecendo, as comunidades estão acontecendo, as comunidades estão acontecendo. E agora eu quero dançar. Vamos que vamos? Quero dançar. De mais músicas? Mais nova, agora é nova, agora é pra chamegar. É pra chamegar, meu parceiro que tá ali no casal, ó. Chamegar com sua patroa aí, viu meu nego? Só naquele chameguinho gostoso, valeu? Vamos embora, música nova! Música Ela tem o poder, só ela chega. 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 Eu chamo seu nome e você vem. Vem chamegando, vem chamegando, vem chamegando, chamega. Vem, 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 vem. Vem delícia, vem, vem. Eu te quero, vem, vem. Toda boa, todinha só pra mim E tem delícia, tá gostoso? Vem chamegando Eu chamo seu nome e você vem Vem chamegando, vem chamegando, vem chamegando Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha, chamega Vai na chamegadinha, chamega Vai na chamegadinha, chamega Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Música do povo Ela tem, ela tem, ela tem Ela tem o poder, quando ela chega Ela tem o poder, quando ela chega Vocês tem o poder, quando vocês chegam Ela tem o poder, é sensação Eu chamo seu nome e você vem Vem chamegando, vem chamegando, vem chamegando Vem chamegando Vai na chamegadinha Olha o passinho Vai na chamegadinha Vem chamega, chamega, chamega Vai na chamegadinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem delícia Vem, vem Chamegando Vem, vem, vem Eu te quero Todinha só pra mim Vem, vem, vem Vem chamegando Vem, vem Eu te quero Eu chamo seu nome e você vem Vem chamegando Vem chamegando Chamega, carinha Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Chamega, chamega, chamega Vai na chamegadinha Vou chamegando agora Vou chamegaloria Chamega, chamega, chamega Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Vai chamegando Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Vai na chamegadinha Vem chamegando Vem chamegando Chamegadinha Obrigado! Rapaz, essa música é gostosa demais, né? Mais uma nova, simbora, Boa Demais! Música nova! Exclusivo no Boa Demais! Quando a gente chega, as novinhas não se dão É aquele alvoroço, moço, imagina a confusão O nosso estilo é esse de chapéu e calça apertada Bota de cor, cinza e com a camisa e botão Nós tiramos a onda de areal vip e para tudo na balada Fogo no balde, o DJ anuncia que chegou o patrão Porque eu tô famoso, porque eu tô na moda A mãe dela quer ser minha sogra O que vou tá vindo, minha conta tá pela Sonho dela Que é isso, seu padre, galera Eu tô famoso, porque eu tô na moda A mãe dela quer ser minha sogra O que o som tá vindo, minha conta tá pela Se minha sogra é o sonho dela Eu disse, tome, 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 tome E tome, amor Tome, 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 tome Essa pede que eu te dou E tome, 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 tome E tome, 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 tome É só pede que eu te dou Quando a gente chega as roupinhas não se vão É aquele alvoroço, o moço imagina confusão O nosso estilo é ex Chapéu de couro, calça apertada E camisa de botão Nós tiramos onda de área ao vivo Para tudo na balada Bogo no balde, DJ anuncia Que chegou o padrão Porque eu tô famoso Porque eu tô na moda A mãe dela quer ser minha sogra Meu saldo tá lindo Minha conta tá bela O sonho dela O sonho dela Porque eu tô na moda A mãe dela quer ser minha sogra Meu saldo tá lindo Minha conta tá bela Ser minha sogra é o sonho dela Eu disse, tome, 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 tome E tome, 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 tome E tome, 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 to Tô trazendo uma dança nova Pra mulher mostrar sua sensualidade Tô trazendo uma dança nova Pra mulher mostrar sua sensualidade Pegue no brilho da amiga Jogue o bumbum pra cima Pegue no brilho da risa Eipi na budinha, bate o beijinho Eipi na budinha, tá sacanagem Isso Eipi na budinha Eipi na budinha Eipi na budinha Eipi na budinha Treme, 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 treme Eipi na budinha, treme, treme, vai Eipi na budinha, treme, treme, vai Eipi na budinha, tá sacanagem Tô demais Eipi na budinha Eipi na budinha Empina a bodinha Empina a bodinha Treme tudo, treme, treme, treme Treme, 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 treme Empina a bodinha Bate o pézinho Empina a bodinha Empina a bodinha Empina a bodinha Tremeu? Léo Santana Adorei isso, gente! Bate o pézinho Parando o Léo E Léo Santana arrasando aqui no Bom de Maio Verão A galera energizada aqui embaixo Olha, não é? Galera aprende muito rápido as coreografias Boa, galera, dá nada Até o povo que não é de Salvador já tava fazendo a dancinha O povo de Salvador também dá uma força a mais Já tem um swing Pois é, Léo, Carnaval Verão foi um sucesso Os ensaios você detonou Muito convidado bacana Foi, agradecer a todos Que participaram do nosso ensaio A todos os cantores Todos os artistas Sendo mais específicos A galera também que deu um show a parte O público Foi um público diferenciado de fato Uma galera muito bacana Muito bonita Que deu um brilho a mais no nosso show E agora só se fala no Carnaval, né? Acabou os ensaios Agora é o Carnaval E a gente vai falar daqui a pouco Sabe por quê? Porque agora eu quero que você cante uma pra mim Que eu vou me acabar de dançar Opa, você pira a cabeça de qualquer um homem, tá? Uau! Música nova Música nova Vamos que vamos Essa é a sucesso, hein? Tão linda com seu jeito sensual Fora do comum Quase isso real Eu fico aqui parado Te vendo dançar Você tem o som de me hipnotizar Vem aqui Me beija gostoso Tô ficando louco Eu te quero demais Mas eu tô te sacando Vai descendo e me olhando Quando você mexe, papai, pira Quando mexe, papai, pira Mexendo desse jeito gostoso Mas me deixa louco Pai, pira Quando mexe, papai, pira Agora ou quando você me olha Desce e rebola Quando mexe, papai, pira Quando mexe, papai, pira Pai, pira, 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 pira E a gente tem gostoso E a vida deixa louco Mas eu tô meia Quando mexe, papai, pira Adoro quando mexe, papai, pira, pira, pira Vem aqui Vem aqui Me beija gostoso Tô ficando louco Eu te quero demais Mas eu tô te sacando Vai mexendo e me olhando Quando você mexe, papai, pira Quando mexe, papai, pira Mexendo desse jeito gostoso Vai me deixar louco Quando mexe, papai, pira Quando mexe, papai, pira Adoro quando você me olha Vem aqui, papai, pira Vem aqui, papai, pira Adoro mexendo gostoso Vai me deixar louco Quando mexe, papai, pira Quando mexe, papai, pira Vai na rocha Com a mão do juiz, alcança o coração Quando mexe, papai, pira Quando mexe, papai, pira Vai tendo desse jeito gostoso Vai me deixar louco Quando mexe, papai, pira Adoro quando você me olha Mexe e rebola Vai e pira, pira, pira Vai mexendo bem gostoso Vai me deixar louco Quando mexe, papai, pira Adoro quando você me olha Desce e rebola Vai e pira Bom demais, gente! Isso aqui tá bom demais! Que delícia! Léo e o carnaval Agora fala pra gente A gente já tá na boca do carnaval Pois é, carnaval a gente vai tá fazendo Três dias em Salvador Sendo que três dias que vale por quatro Porque na segunda-feira vai ter uma dobrada Que bom! A gente faz segunda-feira no Bloco Papa Em seguida desce pro Camarol de Cervejicia Na Barra Sendo que o Bloco Papa é na Avenida Na terça-feira o Bloco as Muciranas E no domingo Um arrastão No Tremix Lá na Barra Pro povo Vai ser bom demais! Só olha os shows que a gente vai tá vindo fazendo Eu vou colar na corda, minha irmã Eu tô lá, ó Colar na corda Você é convidado especial, né? A galera da Record É bom demais, é convidado Mas que especiais Além de vocês, é claro Eu fico mentindo Dizendo que eu vou trabalhar também, amigo Vai ser carnaval pra gente é pauleira, né? Vai tá lá no trio, curtindo e trabalhando Carnaval pauleira Mas eu vou fazer de tudo pra Pra pegar equipe Um dia que eu tiver off Pra fazer matéria com vocês Acompanhar de peça E mostrar pra galera A loucura que é a vida da gente no carnaval, né? Você bem sabe disso Eu sei Mais três Pra gente Vamos que vamos Bora Vamos embora Essa É uma dancinha que promete É muito difícil de fazer Mas eu sei que vocês vão aprender rápido Só que não É Cabeça Cintura Cabeça Cintura Cabeça Cintura Aí tá fácil Pra ficar mais difícil Eu fiz Cintura Cabeça Cintura C... Nada mais que isso Olha o groove Música do povo Música pro povo Dança legal Todo mundo no astral A criança quando o pai Sai e mãe achar legal Homem e mulher Todo mundo na dancinha Cintura Cabeça Cinturinha Dança legal Todo mundo no astral A criança quando o pai Sai e mãe achar legal Homem e mulher Todo mundo na dancinha Cintura Cabeça Se prepare pra fazer Se prepare pra fazer Se prepare pra fazer Cintura Cabeça Cintura Cabeça Cintura Cabeça Cintura Mudou Mudou Olha a cintura Cabeça Coisa linda Olha a cintura Vai na cabeça E na cintura Da cabeça Cintura Cabeça Cintura Cabeça Muito fácil Mudou Olha a cintura Não fique de fora, vem aprender Essa dança é fácil de fazer, você faz ele, faz ela, faz Não fique de fora, vem aprender Essa dança é fácil de fazer, você faz Cintura, cabeça, cintura, cabeça Olha a cintura, 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 cintura Vai na cabeça e na cintura, na cabeça Cintura, cabeça, cintura, cabeça, cintura Vai, 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 cintura, cintura, cintura Já no Brasil, a parte da goleira Vai, vai, vai Chama, vai, 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 vai Chama, vai, vai, vai Chama, vai, vai Tanto ser legal, todo mundo no mastral A criança quando faz, só em mãe acha legal Homem e mulher, todo mundo na dancinha Cintura, cabeça, cintura, cintura Tanto ser legal, todo mundo no mastral A criança quando faz, só em mãe acha legal Homem e mulher, se prepare pra fazer Se prepare pra fazer Cabeça, cintura, cabeça, cintura Cabeça, cintura Olha a cintura, cabeça, cintura Vai na cabeça e cintura Cabeça, cintura Cabeça, cintura Cabeça, cintura Olha a cintura Olha a cintura Cintura Pou na cintura Que delícia, viu? Mais uma, mais uma Pra cima Vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá Vamos ver, vamos ver se dá Vamos ver, vamos ver se dá Querem botar ela Na minha vida Tenho que saber Tenho que ver Querem botar ela Na minha vida Tenho que saber Tenho que ver Será que é loinha? Será que é morena? Será que é uma negra? Black, bonita Será que é uma negra? Fique bem Eu tô carente, mas só quero coisa boa 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 Vai, 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 vai Vamos ver, vamos ver se dá Vamos ver, vamos ver se dá Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, 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 vamos Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Mão na frente, mão na frente, mexe, mexe E se dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, amor Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Brasil! Vamos embora, vamos embora, vamos embora Que clima, bom demais, bom demais Querem botar ela na minha vida Tenho que saber, tenho que ver Querem botar ela na minha vida Tenho que saber, tenho que ver Será que é loirinha? Será que é uma morena? Será que é uma tala cristina? Será que é uma negoana? Tenho que ver Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu estou carente, mas só quero coisa boa Eu estou carente, mas só quero coisa boa Pro lado e pro outro, vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos, 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 vamos Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Mão na frente, mão na frente, mexe, mexe Eu disse que dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer Pro lado e pro outro, vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Eu disse vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver, vamos ver se dá Alegria, verão, verão, verão Mas a galera tá feliz, curtindo da moral Curte punk, curte samba, maior caramal Ei, você que tá parado aí Joga a mão pra cima, sai do chão, só pode aí Vamos ver se acorde, vamos ver se acorde Vamos ver se acorde, vamos ver se acorde Vamos ver se acorde, vamos ver se acorde Sim, que bom, a festa tá legal Cê beija muita mina, alegria é geral Ei, você que tá parado aí Joga a mão pra cima, sai do chão, só pode aí Vamos ver se acorde Vamos ver se acorde Vamos ver se acorde É muito bom, viu, gente? Que swing gostoso desse Parangolé. Rapaz, que delícia, hein? Ah, Maria. Agora vem cá. E aí, minha delícia? E essa sua saída da banda Parangolé? Conta pra gente. Saída e não saída, né? Só uma simples mudança, mas, assim, só mudar o mesmo nome. Como todo mundo sabe, vai ser o mesmo groove, mesmo swing, mesma intenção, mesma musicalidade. Só mudar o mesmo nome, mesma empresa. Mesmo tudo, pra resumir, sabe? Os empresários continuam o mesmo também. Os fãs continuam os mesmos. Claro, sempre. Eles sempre. Os fãs que eu amo. Pois é, e é isso. Mas agora é uma responsabilidade maior, né? Você já passou por isso, continua passando e sabe como é. Esse lance de carreira solo e tal. Agora é tudo, é... Já acontecia isso, esse lance de... Léo Santana é isso. Léo Santana faz aquilo. Léo Santana deixou de fazer isso. Enfim, agora é triplicado. Então, tudo envolve o meu nome. Tem que ter mais cabeça no lugar. Eu já tenho, graças a Deus. Mas agora é triplicada a tensão. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo. Você já vem dando certo. Já tá dando, Léo. Você é talentoso, você é querido. Seu DVD que eu assisti, o que você gravou, o último. Uma qualidade absurda. Maravilhosa. E a tendência é só melhorar. Porque quando a gente tem essa preocupação e a gente sabe dessa responsabilidade, a gente procura sempre oferecer o melhor ao nosso público. É verdade. Você tá certíssimo. Está chegando a hora. Está chegando a hora. É hora de partir. Me dá um dono no peito. Tem que ir embora. E deixar vocês aqui. Mas a gente vai com a certeza de que a gente cumpriu a missão bacana. Que o Bom Demais, sem dúvida alguma, foi a melhor trilha sonora desse verão. Pra você que tá em casa. Obrigada, plateia, que esteve aqui presente. Que abrilhantou o nosso programa. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores. Agradecer a toda a equipe da Rede Record. Meu diretor Marcelo e minhas produtoras Milena, Grazi, Bonfim. Obrigada de verdade a todos vocês que acompanham, que acreditam. Mas sábado que vem a gente tá junto de novo. Sabe por quê? Que a gente vai reunir os melhores momentos do Bom Demais Verão. E mostrar pra você que tá em casa. Se você pegou só um pedacinho hoje de Léo, você vai curtir toda a galera que passou por aqui. Silvano Salles, Márcio Vitor com pincirico, Tomate, Luiz Caldas. Muita gente boa passou por aqui pra você começar a esquentar pro seu carnaval. Então a gente continua junto, na mesma sintonia. Ó, e quando voltar pro estúdio, vem novidade, cenário lindo, tudo bacana pra você que tá em casa. E com certeza, pode afirmar pra seu amigo, pode colocar na sua rede social lá. Vai que o Bom Demais Verão foi a melhor trilha sonora dessa temporada. Obrigada de verdade pela companhia. Obrigada, Léo. Obrigada, Parangolé. Caramba, seja bem-vindo, a casa é sua sempre que você quiser, viu? Valeu, obrigado. Jogue duro que a gente quer dançar. Vamos que vamos. Encerrar com música aqui pro match nesse carnaval. Vamos que vamos. Um, dois, um, dois, três, quatro. Joga a mão pra cima, alegria. Pra cima, pra cima, pra cima. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje, existe gente sem amor. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje, existe gente sem amor. Barack Obama e Léo Santana e Nelson Mandela. Carla Cristina e o mundo inteiro. Gilberto Gil. Vem que vem! E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. Hoje em favela, becruz e vienas, aqui só tem negão. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. Falam de mim no swing, viram pro, viram a cabeça. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje, existe gente sem amor. Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor. Ainda nos tempos de hoje, existe gente sem amor. Barack Obama e Léo Santana, o povo da Record. E se você não é negro, se junte a nós que não tem preconceito. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. De favela, becruz e vienas, aqui só tem negão. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. Vai negona, vai negona. Eu disse, aí só tem negona, aí só tem negona. E favela, becruz e vienas, aqui só tem negão. Aqui só tem negão, aqui só tem negão. Quem gostou, faz o L, faz o L.